Fala galera, firmeza? Damastec aqui com vocês para mais uma dica de Free Fire Então pessoal, como vocês podem ver aqui ó, eu tô dentro aqui dessa barragem Vou ensinar com vocês como tá entrando aqui ó, porque aqui ninguém pode lhe ver Tá literalmente dentro da barragem Então é tipo aqui pessoal, vou sair aqui Vou sair aqui do plano de um E3 Tem que vir por aqui, pelo cantinho Aí pessoal, o que você pode ver, é nesse buraquinho aqui Aqui no mapa, é perto de a Ship Heart Tão vendo? Aí você se abaixa e entra aí nesse buraquinho Aí você vai ficar dentro da barragem Aqui pessoal, é bom pra quem quer tá aí subindo de rank, pegando diamante Diamante 4, chegar pra mestre Que é um ótimo esconderijo Pra você camperar que ninguém já lhe vê Então não sei se dá pra matar ninguém daqui não Se der é uma boa, mas ninguém nunca vem pra cá Vamos pra você camperar aí, se a zona fechar aqui em você Como no meu caso Então pessoal, será a dica aí que eu tinha Se inscreve aí no canal, deixa o like aí Vou tá saindo aqui de novo Que é pra fortalecer Tem que sair bem pelo pezinho aqui Achei aqui no final Você pula e sai Tá vendo como é bem escondido Era essa a dica que eu tinha pra vocês aí Se inscreve aí pra dar aquela força Valeu, fui